O que é o Fábio Assunção? E você vai saber já já, ok Adriana? Pois é Nelson, e muito mais, em casamento nem tudo são flores, é um sobe e desce de emoções, porque o Jahaia fala isso pra gente com o casamento com o Edson Celulares. Que a Ana Gouveia revela porque deu cano na beija-flor. Veja tudo isso e muito mais agora, confira! Todo mundo sabe que o jeans é a peça-chave de qualquer guarda-roupa. Um jeans moderno, além de vestir bem, te deixa linda, maravilhosa. Então dá uma olhada na nova coleção da 4 Girls, 4 Boys. E aí 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 Viu que lindo? E essa é a coleção Alto Verão, hein? Que já está nas lojas. E onde encontrar, gente? Aqui em São Paulo, você encontra os produtos 4 Girls, 4 Boys, lá no Brás, no Mega Polo, loja 232. E tem também no Bom Retiro, gente, na rua José Paulino, número 186. Tem também no Paraná, na cidade de Cianorte e Maringá. E o paparazzo que não dá mole, flagrou o Zé Bob correndo na praia só de sunguinha. Dá uma olhada. Duelo de rainha. Ana Gouveia assume que invadiu o território de Viviane Araújo, lá no Salgueiro. A última, olha o dedo. A Heloísa. Qual o dedo? A Heloísa Pericê. Não, ela tava com o dedo assim. Aí o marido dela foi fechar a porta do armário, do guarda-roupa, bateu o dedo na porta, né? A porta no dedo. E ela teve que fazer uma cirurgia. Pô, tá com o dedo engessado, tá cuidando da Heloísa Pericê. Olha só, que dedo. O melhor. Como é que chama isso, Augusto? Opa, de todos. Então tá aí agora, quem é a Heloísa? Cláudia Raia. Vem aí, Augusto e Sabiela. E Rita Lizalda. Rede TV News. Imperdível. Até amanhã.